Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 58 minutos. Hoje é dia 24 de outubro. Acompanhe comigo alguns destaques no início da semana. A defesa do deputado cassado Eduardo Cunha entrou com o pedido de liberdade nessa segunda-feira. A defesa alega que Cunha já estava respondendo a um processo no Supremo Tribunal Federal. Um pedido anterior de prisão havia sido feito pela Procuradoria-Geral da República e foi negado pelo ministro Teori Zavascki. De acordo com os advogados do político, a atual prisão é uma afronta ao que já foi decidido pelo STF e não ocorreu nenhum fato novo para justificar a detenção. Cunha já foi preso preventivamente pela Polícia Federal no dia 19 de outubro em Brasília. No cenário internacional, o Parlamento venezuelano aprovou um acordo contra o presidente Nicolás Maduro. Através de um acordo promulgado hoje pelo Parlamento da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro foi acusado de impulsionar uma ruptura da ordem constitucional, quando suspendeu a realização de um referendo para revogar o mandato presidencial. Para o Parlamento, essa ruptura ocorreu por meio de instituições como o Conselho Nacional Eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça e sete tribunais regionais, em uma situação que a oposição interpreta como o golpe de Estado e o começo de uma ditadura. E uma notícia boa para quem já está ansioso pelo Carnaval. O planejamento para a folia de Belo Horizonte em 2017 já vem acontecendo. E as inscrições para os blocos de rua já podem ser feitas até o dia 30 de novembro. Para se inscrever, os representantes dos grupos precisam entrar no site oficial carnavaldebelohorizonte.com.br. Neste ano, foram mais de 200 blocos cadastrados e as expectativas são que no ano que vem, esse número cresça, aumentando os desfiles pela cidade. Este giro fica por aqui, mas você pode continuar ligado com a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho